Shelly News, tudo limpo Deus é nos a fortaleza, nos dá tudo o que queremos Jesus é nosso tesouro, coração, riqueza, isso é tudo o que sabemos Ele nos dá a oportunidade pra pedir, mas pedimos o que já temos A tropa quer ser abençoada, mas nunca rezar, é por isso que sofremos Deus nunca foi moço, Deus nunca diz não, só gosta quando a tropa reza Tens que vive pela fé e vive pela certeza, não dá nada de bandeja Gosta de quando a tropa reza, quando a tropa se conferta Gosta de quando a tropa põe comida na mesa, não é daquele que depende Gosta de quando a tropa vai atrás do que merece E quando a tropa não compete, gosta de quando a tropeira só fica na plaga Quando a tropa não comete Deus Gosta de quando a tropa chora, quando a sopa se arrepende Gosta de quando a tropeira bomba num sentido Quando a tropa não se rende Gosta de quando a tropa não vá atrás do que de outro Quando a tropa não se rende Gosta de когда a tropa já não arranja babulo Quando a tropa não se mete pai Gosta quando a tropa reza, assim um demônio babula Gosta de quando a tropa sofre um mayanite Quando já não fuma a bula Gosta daquele que gosta de ver bem do outro Quando tem dinheiro circula Gosta de quando não há mais discriminação Não importa se é preto ou pula E Deus também gosta de quando vamos na igreja Eles só não gostam quando faltamos na missa Dizem que sou fraco, eu não ligo e assim seja Deus também não gosta de quem bomba com preguiça E Deus também gosta de quando ajudamos outros Também gosta de quando dividimos o nosso pouco Nunca foi pecado, tenta viver no conforto Se me fala mal, não me fala, não me importo E Deus também gosta de quando nos focamos naquilo que queremos Sabemos que muda a nossa vida E Deus também gosta de quando damos um duro Pra na mesa da família meter um pouco de comida E Deus só não gosta de quando entramos na via Pra privar o que é dos outros, porque se ele não queria A matou-te desde que tá podido é dinheiro Até que ele que tá internado lá no Marapia Deus é meu piloto, mas não gosta com infai Mas não gosto com infai, não gosto com infasia Deus nunca gostou do ódio que o homem traz Do ódio que o homem trouxe, nem do que o homem trazia E Deus também gosta de quando entrou pra se humilha E Deus também gosta de quando entrou pra partilha E Deus também gosta de quando deixou das droga Ele é que chama-se o verdadeiro milha Deus é a gordaleza, nos dá tudo o que queremos Jesus é nosso tesouro, o coração, a riqueza Isso é tudo o que sabemos Ele nos dá a oportunidade pra pedir Mas pedimos o que já temos A tropa quer ser abençoada, mas não quer rezar É por isso que sofremos Deus gosta quando a tropa reza Deus nunca foi morto Só gosta quando a tropa reza Deus nunca diz não Só gosta quando a tropa reza Tem que viver pela fé e viver pela certeza Não dá nada de bandeja E Deus também gosta de quando no meio em que nós vivemos Estamos a ser invejados E só pra ele nos dá mais glória Para estar abençoado e ficar libertado E Deus gosta de week Eu agradeço tudo o que lhe dão Falar muito obrigado E também gosta de week É maluco Mas todas as noites Tá sempre ajoelhado Gosto quando a tropa Se comporta dos adultos Gosto quando a tropa Que se deixa de ser puto Tropa já sofreu Mas agora tá rimuto Vai evitar a tristeza Vamos só mudar de assunto Porque se encontremos Em que a vida fica dura Em que fica mais difícil Em que não nos separamos Juro que na vida Quando eu tenho um objetivo Se não é nunca Nem focar Nem nunca concretizamos Juro que eu amava Meio tanto uma menina Pedir pra ele trazer Mas nós já não voltamos Quando perdoamos Quem não merece perdão Despeço tudo o nome grandioso Tudo o nome glorioso Que representa o bem Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo O resto vocês já sabem Amém Jesus é nosso tesouro Coraça riqueno Ele nos dá a oportunidade Pra medir A tropa que está abençoada Mas nunca rezar É por isso que sofremos Deus Quem nunca foi bom Só gosta quando a tropa reta Quem nunca disse Só gosta quando a tropa reta Chele News Tudo limpo E aí E aí E aí